Lá vem vindo a paz de Deus Toda tímida ela vem, vem pedindo por favor É assim que ele trabalha, Deus não força a gente não Mas também não se atrapalha, vai direto ao coração Ele manda a sua paz, faz a paz acontecer Mas primeiro o que ele faz, é tentar nos converter E o sujeito que aceitar a paz de Deus não terá sossego não Vai passar a vida inteira se ralando pelos seus irmãos E o sujeito que aceitar a paz de Deus não terá sossego não Vai passar a vida inteira se ralando pelos seus irmãos Lá vem vindo a paz de Deus Lá vem vindo a paz de Deus Se diga sem elagear Só percebe quem é tese Ou quem vive a procurar Gente de cabeça louca Que até prega religião Tem a paz na sua boca Mas não tem no coração Não adianta o cara ser Pregador muito capaz Se não sabe conviver Prega bem mas não tem paz E o sujeito que encontrou a paz de Deus já não tem mais ilusão Ele achou o que buscava e agora vive pelos seus irmãos E o sujeito que encontrou a paz de Deus já não tem mais ilusão Ele achou o que buscava e agora vive pelos seus irmãos Você tá pensando que fazer a paz é fácil? Jesus rima com luz mas também rima com cruz É Lá vem vindo a paz de Deus Chega sem querer impor Toda tímida ela vem Vem pedindo por favor É assim que ele trabalha Deus não força a gente não Mas também não se atrapalha Vai direto ao coração Ele manda a sua paz Faz a paz acontecer Mas primeiro o que ele faz É tentar nos converter E o sujeito que aceitar a paz de Deus não terá sossego não Vai passar a vida inteira se ralando pelos seus irmãos E o sujeito que aceitar a paz de Deus não terá sossego não Vai passar a vida inteira se ralando pelos seus irmãos Vai passar a vida inteira se cansando pelos seus irmãos Vai passar a vida inteira se doando pelos seus irmãos Vai passar a vida inteira seuls Amém.